E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando Nós temos uma noiva aqui, parece que casou hoje Viajando pra maduroso, apareci lá no tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser, beber o que falei, mas o grosso exílio O peito de ser assado, o branco roda de pressa O meu rosto já cansado, jamais a intenção é de amar Se cantar no ar, deixei a minha querida Deixei a minha quarta, vejo as sessenta vidas apaixonado Deixei a minha querida, deixei a minha própria vida Deixei tantas apaixonado No caminho da vida que é cheio de espinho Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Tá silêncio e sei na bola E ela me deu fora Tô saindo sem você Quem me amava de verdade Se cantar no ar, deixei a minha querida Se cantar no ar, deixei a minha querida Não tem alguém que te adore Eu vou contigo pela fora O que eu não tinha em casa De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando o que tem pra ela Pra dizer que estou sofrendo De insistir, ela perdeu Sorrindo e respondeu A minha querida Aceita que valeu Aceita que valeu E tanto a saudade dela Chorando o que tem pra ela Pra dizer que estou sofrendo De insistir, ela perdeu Sorrindo e respondeu Aceita que valeu Seu, que valeu Seu, que valeu Oito, 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 oito Segurou Seu, que valeu Seu, que valeu Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Facilitei sem a bola E ela me deu fora Tô sozinho sem você Quem amava de verdade Se cansou e bateu as horas Não tem alguém que me adore Enquanto eu me veia fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu me dei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistia, ela atendeu Sozinho me respondeu De tanta saudade dela Chorando eu me dei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insistia, ela atendeu Sozinho me respondeu Aceita que estou sofrendo Aceita que estou sofrendo Aceita que estou sofrendo Faz o barulho Aplausos Música Guilherme A gente vai ver Música 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 Algo só se chama Música Vem cá Marcelo, rapidinho Qual é o que? O Marcelo É É um dos primos que Eu amo bastante São onze e meia Todo ano Ele pega uma beiradinha no meu aniversário Na minha festa É Daqui vinte e cinco minutos Ele tá fazendo aniversário Então vamos cantar parabéns Antecipado Pra dar azar pra ele E a Magdalena também? É Amanhã? Também pra cá Juntos aqui Parabéns pra você Essa data Amém 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 Muitos anos Amém 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 Viva o Marcelo! 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 Quando você paga a conta no final, viu? Viva o Marcelo! 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 Mas esquecer é bobagem, é ver o vestido Ainda ontem, chorei de saudade Tendo a carga, sentindo o perfume Mas esquecer é bobagem, é ver o vestido Tendo tanta tristeza, traga mais uma garrafa Hoje vou me cuidar, quero me cuidar ao meu Eu não sou cachorro não, pra viver tão milhado Eu não sou cachorro não, pra viver sendo enganado Tu devias compreender, que te amo e te adoro Tu só sabe maltratar-me, e por isso eu vou embora O que é a pior coisa do mundo? A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza o grande amor, não merece ser feliz Então o povo se enganado Tu devias compreender, que por ti tenho paixão Pelo nosso amor, pelo nosso amor Pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não Pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não Pelo nosso amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor Pelo nosso amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor Deus, eu não sou cachorro não, por isso eu não sou cachorro não Pelo nosso amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor E agora? Agora né? Agora hmm, já vem sem Сер-lo foi impadruída Você foi o meu caso mais antigo O amor mais amigo que ocorreu Sepriei, este tempo, pere de você Sente o medo Explora no quarto E chora o seu canto Sentido Depois de sua santo Abraça o seu marido Não deixe os olhos Com o seu ser Amor Amor Vida desse jeito Queremos que outro Quero queijo A nossa paixão Proibida Amor estamos Sobredados Amor separados No resto da vida Meu bem Eu queria que você Tocasse ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não Um batom usado Caindo no canto Um batom de areia Um vestido Cheio de poeira Jogado no quarto Uma vaca de amor O vestido de ser O seu maniquim Também te deixou Ai, meu bem-teu Ai, meu tia, meu amor Se não tem a cara Que me deu Que te escorre Eu tomei a paz E um trapo Mão Sem minha querida O sábio Jogado no canto Minha vida Eu sei o que faço Sem meu amor Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou entrar Por que? Por que no escuro Não vejo o ser Que o sol deixou Não vou na cantinha Não vou na cozinha Pra não ver dois copos Nas rios da mesa Fazendo lembrar Por tanta tristeza A noite da noite Que nós nos amou Vem! Destino de ser O seu maniquim Também te deixou Ai, meu tia, meu bem-teu Mas amou Se não tem aquela Que todo te usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida O sábio jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu Deus Amor Essa aqui, ó Você sempre fez os meus sonhos Sem sorrir os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro O quanto é o frio Meu coração não sabe Contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a minha cabeça já está tão vazia Mas a minha cabeça já está tão vazia Mas a minha cabeça já está tão vazia Quero ouvir o mundo Sou espalha Sou espalha Sou espalha Saudade Quero encarar essa paz A minha vida Cadê o barulho? A minha vida Que foi o seu diário Todo mundo agora Sonho Preciso sair do supor De te dar um abraço Perder todo esse momento Foi no meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar em minha mesa com você Tô barulho da frente ao meu mundo Não dá mais pra te ver ao dia É hora de se decidir Eu te preciso pela hora E não vejo o corpo Eu sei que quando está ali Você vem correndo me A mim Porém, eu nem quase não se derrota Quase não se entende O que precisa de mim Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo Pra vencer Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero e creio Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo Pra vencer Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero e creio Eu te quero e creio Do que é feito Daqueles beijos Que eu te quero Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do vosso querer Pra onde foram Tantas prevenças Quem me fizeste Não se for ver Que o nosso amor Que o nosso amor Talvez não ouve Estejas de verde Nem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor E nem dói Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu não partilho E se ao meu lado Me rindo e sofrer Se o meu desejo É que eu me faça melhor Todo mundo vai correr Seja feliz Seja feliz Só você amare Seja feliz Tens aqui Um peito maior Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que não podes oro Esfie De seus passos Mas se tivesse Algumário Parcassos Eu des Para onde foram Amém.